Aqui você vai entender sobre o feudalismo e como foi a transição para o capitalismo. No feudalismo, tudo girava em torno do Sr. Feudal. Ele era o proprietário das terras recebidas do rei. Já o povo tinha que trabalhar nessas terras. Tudo que era plantado e colhido era destinado ao Sr. Feudal. Os trabalhadores tinham um lugar para morar e tinham os alimentos para sua sobrevivência. Só que com o passar do tempo, foi surgindo o comércio nas cidades. Alguns desses trabalhadores, então, vendiam alguns produtos e passaram a trocar essa produção por moedas. Era o surgimento da burguesia. Essa burguesia não aceitou mais esse sistema e estimulou que o resto do povo também se rebelasse contra essa situação. Isso, então, gera um novo sistema, o capitalismo. Nesse sistema, o burguês passava a ser o detentor dos meios de produção. Já os trabalhadores saem do campo e passam a trabalhar nas fábricas. Dessa vez, em troca de moradia e de parte dos alimentos produzidos, todos os produtos eram destinados à venda e o dinheiro ficava com os proprietários. Em contrapartida, o burguês passa a pagar um salário a esses trabalhadores. Nesse salário, tinha que caber o suficiente para o pagamento da moradia, dos alimentos e também dos próprios produtos produzidos. E é isso. Comenta aí embaixo o que você achou, se quer mais detalhes sobre essa transição do feudalismo para o capitalismo e também a comparação com outros sistemas. Comenta aí embaixo o que você achou.